Tu que tá dando uma de superman, cara. Nada. Tu é, tu é o superman. Tá caçando o problema, velho. Você virou superman da sociedade brasileira, cara. Não, eu sou um cara que tenta ajudar as pessoas. Eu acho que é a minha missão aqui. Então, ninguém tenta isso hoje em dia. Tenta, pô. Vocês tentam. Vocês fazem um programa super maneiro. Deixa que diversas pessoas falarem que direita, esquerda, alto, baixo. Emprega um monte de gente. Cada um tem a sua forma de ajudar as pessoas. Imagina aqui, ó. Agora, quantas pessoas dependem de vocês? Quantas famílias, quantas crianças dependem de vocês? Caralho, agora eu me senti importante, entendeu? Caralho. Cada um tem a sua contribuição. Bom, existe formas de atuação, né? Hoje eu arrisco muito a minha vida. Porque eu entendo que essa é a minha missão. Eu não me sentiria bem não batendo de frente com o Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, milícias, máfia na saúde, contra a versão penal. Eu não me sentiria bem fazendo outra coisa. Hoje, essa é a missão pra mim. Eu me sinto destinado pra isso. Mas vocês têm outra missão. Imagina se eu fosse o monarco. Seria muito ruim. Eu faço... Eu não sei o que fazer. Vocês têm um talento... De falar merda que é incrível mesmo. Fala merda. Tô zoando, tô zoando. Milhares de pessoas gostam. Milhões de pessoas gostam de vocês. Entendeu? Então, eu tenho a minha forma de atuação. Vocês têm a de vocês. Eu respeito. É, eu sei. Mas a gente fica impressionado, tá ligado? Tipo... Não é qualquer um que tem esse culhão, assim, né? De pôr o peito. E é meio que o Brasil tá um pouco precisando disso, na real. Pessoas que levem a sério o negócio. Precisava ter uns 15 caras, assim, lá no Rio. Pô, tinha que ter milhares de caras, assim, pra ajudar. É um dos meus projetos, que a gente tá colocando pra frente, já tá no estudo final, sobre educação financeira. Infelizmente, hoje, a criança e adolescente na escola não aprendem nada. É realidade. O colégio particular foge um pouco desse fato, dessa realidade. Mas, colégio público, eu sempre estudei em colégio público, faculdade pública, e eu não aprendi quase nada. Tudo que eu sei foi um esforço meu pessoal, nos livros, ali na viatura, estudando. Eu também era... Eu já fui auxiliar de pedreiro, entregador de vaso. Então, num tempo vago ali, eu estudava. A criança não sabe lidar com o dinheiro. O adulto não sabe lidar com o dinheiro, né, brasileiro? Eu não sei lidar com o dinheiro. É fundamental. A educação financeira, econômica, já nos primórdios. É um dos meus projetos pro Rio de Janeiro. Maneiro, maneiro. Da hora, né?